O deputado está ainda inscrita, a Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Este orçamento é mau porque põe os trabalhadores e os reformados a pagar mais uma vez o esforço de consolidação orçamental, que em 2013 será maior do que em 2012, porque o Governo falhou em toda a linha em 2012 com esta mesmíssima receita. Mas se é errado e inaceitável o aumento dos sacrifícios pedidos aos trabalhadores e aos reformados para continuarem a pagar uma estratégia de consolidação orçamental que falhou até agora e que vai continuar a falhar, é ainda mais errado e mais inaceitável a forma como o Governo acrescenta, de forma completamente leviana e gratuita, instabilidade e insegurança à vida das pessoas. Pergunto, Sras. e Srs. Deputados da maioria, o que justifica que este Governo e esta maioria eliminem o tempo de transição para a convergência da idade da reforma do setor público com o setor privado? O que justifica, Sras. e Srs. Deputados da maioria, que este Governo atropela as regras mais básicas da segurança e da confiança jurídica que é devido às pessoas, ao quererem que as pessoas que venham a requerer a aposentação vejam essa mesma aposentação aprovada, não em função da lei em vigor quando a pedem, mas em função da lei em vigor no momento em que este pedido de aposentação é deferido. O que justifica estas duas propostas, Sras. e Srs. Deputados Doutor Duarte Pacheco, quer mesmo trabalhar até o último minuto para melhorar naquilo que for possível esta proposta de orçamento, então só têm mesmo que eliminar no orçamento estas duas matérias relativas ao Estatuto de Aposentação.